Olá meus queridões aqui do workstation games tem um zola aqui com vocês para trazer aquela resposta gostosinha do workquiz e aí o ninja qual que foi a pergunta dessa vez aí solta para nós aí vamos lá a não é sério isso ou produção não peraí então tô errado aqui é isso mesmo é esse tipo então personagem sagácio luta aqui aço marcial azeite pelo amor de jeová ah não estão de sacanagem gente ok com isso aí é aí é da ponte graça para essa galera aí ó mas olha só a galera tá tão antenada pegar esses pontos de graça aí ó mas o verminoso já tá aí já já deu aquele tiro certeiro o felipe com zoeira também soltou uma coisa muito legal aqui que eu vou comentar em breve que também não é bem a resposta correta mas é um easter egg fantástico e o Edu Barros aí ó e ainda soltou a sua experiência com Street Fighter e a galera tá totalmente respondendo já direto ao ponto ainda contando ao isso que é legal a galera ainda conta a relação que tem com o game do personagem cara então galera muito bom muito obrigado pela participação de todos aí o Edu Barros Felipe com zoeira e o que é o verminoso porque querido vocês estão corretíssimos arte marcial do nosso querido sagatão é vai pai mesmo arte marcial aí consagradas no nossos tempos primordiosos da Tailândia é uma arte marcial considerada de extrema violência porque ela tem golpes que são podem ser fatais né golpes que são aí na altura da cabeça da cintura da canela é golpes com partes duras do corpo então é cotovelo joelho calcanhar é punho fechado e é uma luta muito comum no Brasil por incrível que pareça aí na galera que faz MMA artes marciais uma das características né da arte marciais mistas que é o MMA é o Muay Thai junto com o jiu-jitsu brasileiro mas o nosso querido sagatão aí é da Tailândia e tem o seu Muay Thai muito bem afiado meus queridos eu vou dar aqui eu fazia a resposta do Felipe com zoeira que ele colocou aí resposta hashtag pet shinder eu acho que eu pronunciei certo gente eu não pronunciei errado desculpa meu tailandês tá fora de mão que o pet shinder ele nada mais é do que sagat pet shinder ele é um um lutador lá da Tailândia que ganhou tipo 11 títulos de Muay Thai ele é um cara muito consagrado na Tailândia como um ótimo lutador com ótimo desempenho e cara o nome dele é sagat pet shinder é o nome do sobrenome dele e cara ele foi tipo além de ser uma referência total porque ele é a cara do sagatão ele só perde no tamanho e no tapa-olho mas cara o nome é o mesmo a qualidade técnica do Muay Thai a mesmos títulos são né gigantes como sagat e aí acaba como pegou lá né um troc contra o sei contra o ver se eu não pode copiar mas eu não faz igual né desde idêntico cara até o nome eles pegaram aí o sagat original tentou entrar em contato com a Capcom mas aí a Capcom falou que nada a ver com o cara aí a vida segue o sagat existe na vida real e só procurar ele tem 60 anos hoje o cara é foda viu sagatão mas meus queridos muito obrigado pela resposta de vocês obrigado pela participação tô vendo aí que muita gente nova tá participando do work quiz se você ainda não participou nós temos aqui vídeos semanais trazendo perguntas e caso você acerte a resposta eu venho aqui bonitinho trazendo as respostas para vocês meus queridos Obrigado por tudo então os anos liga aí E aí